91% dos médicos cubanos que estão no Brasil vão trabalhar em cidades do norte e do nordeste. Os profissionais começam a atender nas unidades básicas de saúde no dia 16 de setembro e por enquanto estão tendo aulas sobre legislação, funcionamento do sistema único de saúde e também língua portuguesa. Os 400 profissionais cubanos vieram ao país por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e vão atender a população de municípios que não foram escolhidos por nenhum profissional durante o período de inscrições do programa Mais Médicos. Rodolfo é um dos profissionais do primeiro grupo de médicos cubanos que chegou ao Brasil após o acordo do Ministério da Saúde com a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, para o programa Mais Médicos. Ele tem 50 anos de idade, dos quais 26 exercendo a medicina. É mestre, professor em saúde da família e já trabalhou no Brasil e na África. Melhorar as acessibilidades nos serviços de saúde vai ser a coisa mais importante para dar às pessoas a possibilidade de acceder aos serviços de saúde e ter um médico que comparte a maioria do tempo com eles. O perfil do médico corresponde ao da maioria dos profissionais cubanos selecionados pelo programa. 84% deles têm mais de 16 anos de experiência em medicina. Todos têm especialização em medicina da família e 42% já trabalharam em pelo menos dois países dentre os mais de 50 com que Cuba estabeleceu acordos deste tipo. Municípios carentes do norte e do nordeste do Brasil serão os maiores beneficiados pelo trabalho de profissionais como o Rodolfo. 91% dos médicos cubanos selecionados pelo programa vão trabalhar nesses locais. A primeira prioridade foi exatamente os municípios com maior concentração de pobreza. São aqueles 701 municípios que nenhum médico quis ir. Nós pegamos os municípios com maior concentração de pobreza na região norte e nordeste do país que passam a receber médicos exatamente por essa cooperação internacional que o Ministério da Saúde fez com o Ministério da Saúde de Cuba e com a Organização Pan-Americana de Saúde. E nesta terça-feira foi anunciado o balanço da segunda rodada de inscrições do programa Mais Médicos. São 3.016 médicos inscritos, 1.414 são médicos brasileiros, 1.602 são profissionais formados no exterior e destes, 951 já concluíram o cadastro para trabalhar no Brasil. Os médicos participantes têm até a meia-noite desta quarta-feira, dia 4, para indicar os municípios onde pretendem trabalhar. Ao fim das escolhas, o Ministério vai confrontar as opções dos médicos com a demanda dos municípios. A prioridade vai ser para os médicos brasileiros. É o primeiro mês de chegada dos profissionais médicos, seja os brasileiros ou médicos com registro profissional fora do Brasil. O grande esforço do Ministério da Saúde é a gente garantir o cumprimento da demanda dos municípios prioritários de todos os profissionais médicos pedidos. E para isso o Ministério da Saúde vai fazer tudo o que for possível e tudo o que tiver dentro da lei. Seja estimular médicos brasileiros, continuar atraindo médicos de outros países ou cooperações com a Organização Pan-Americana de Saúde, como nós fizemos com os médicos cubanos.